E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a real necessidade de utilizar mosqueteiro de berço, kit berço, naninha. Nós vamos conversar, ter uma conversa rápida, na verdade, sobre esses três itens que, gente, tem pano pra manga. Vem comigo! Olá, cegonhas! Bem-vindas de volta ao meu canal. E pra quem ainda não me conhece, meu nome é Cíntia Rosa, sou pedagoga, professora alfabetizadora há 18 anos e mamãe da pequena Maria Luíza, de dois aninhos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre realmente a real necessidade de se comprar um mosqueteiro, kit berço, naninha, tá? Nós vamos falar sobre isso e eu vou contar alguns riscos que esses itens trazem para o bercinho. O primeiro deles é o mosqueteiro, tá? Gente, pra que que as pessoas compram um mosqueteiro? Você sabe, a real? Pra não ter mosquito, não é? Pra um mosquito não picar o bebê. Pra isso que serve o mosqueteiro. Certo? Até porque os bebezinhos não podem utilizar nada no corpinho, né? Como repelente, não é mesmo? Os bebês não podem utilizar. É até recomendação médica. Certo? Mas, gente, existem alguns riscos, sim, desse mosqueteiro. Principalmente quando o bebê já tá um pouquinho grandinho e ele começa a puxar as coisas que tem ao lado dele. No vídeo a seguir eu vou mostrar pra vocês. Gente, o meu coração, eu confesso que o coração ficou bem apertado, tá? Uma cegonha lá no meu Instagram e no Facebook. Ela viu alguns vídeos que eu tinha postado. E ela mandou gentilmente esse vídeo do bebezinho dela. Ela não quis ser identificada, tá? Mas ela mandou pra que sirva de alerta, tá? Para as outras mães que querem investir no mosqueteiro. Tá bom? Então, fiquem atentos. Eu vou tentar descobrir como é que tu fez aqui. Bom, gente, aí a gente para pra pensar quando ver esse vídeo. Será realmente necessário? Vamos supor que seu filho nasça no inverno, tá? Então, não vai ter necessidade de um mosqueteiro porque no inverno não tem tantos mosquitos, não é mesmo? A não ser onde você mora e mora em uma chácara ou em um lugar que realmente tenha bastante moscas, né? Permilongos. Então, tem que ficar um pouco atento com relação a isso, tá? Gente, com relação ao mosqueteiro, era esse alerta que eu queria deixar pra vocês, tá? O próximo alerta é das naninhas. Gente, eu amo naninha. Acho naninha maravilhosa. Acho naninha fofo demais. Mas para os bebezinhos pequenininhos, não. Tá certo? Não é recomendado. Gente, a naninha é maravilhosa. Mas assim como o kitberço, o mosqueteiro, ele também traz alguns riscos, tá? A naninha tem inúmeros benefícios. Que eu não vou citar aqui agora. Vou fazer um outro vídeo falando sobre a naninha, tá? Mas para os primeiros meses do bebê, não se deve ter, tá bom? Você quer ensinar seu filho a ter naninha o quanto antes, tá? Vou te dar uma dica aqui, bem rapidão. Então, brinque bastante com o seu bebê de achou. Então, coloca lá no rostinho do bebê a naninha. Eu tô falando da naninha, gente. A naninha de paninho, tá? Não aquela naninha de bichinho, tá certo? A de paninho. Então, coloca lá o paninho no rostinho do bebê e brinca de achou, tá? Então, deixa lá a conta T3 e achou! Tira! Pega a mãozinha do bebê e ensine ele a tirar. É claro que esse, o tirar, é um reflexo, tá? Mas os pequenininhos não tem, tá? Por isso que é importante. Eu vou colocar um vídeo aqui do lado para você ver o risco da naninha, tá? Do sufocamento. Claro que nesse vídeo, graças a Deus, não aconteceu nada. O bebê não ficou sufocado, mas ele ficou desesperado se debatendo. E isso é onde, gente, pode acontecer acidente de sufocamento, tá? Então, olha aí esse vídeo. Esse é um dos riscos da naninha, tá certo? Não se deve dar naninha de paninho para o seu bebezinho, ok? Não é recomendado por risco de sufocamento. E o último, gente, é o kit berço, tá? O kit berço. Por quê, gente? A sociedade americana de pediatria, a sociedade brasileira de pediatria, ninguém, ninguém recomenda o kit berço, tá? Justamente por isso, pelo risco de sufocamento, sufocamento do bebê, tá? Ele é muito perigoso porque o bebê pode puxar. E assim como aconteceu nos outros vídeos, tanto do mosqueteiro e da naninha, tá? É perigoso o bebê fazer isso com o kit berço, com o travesseiro, com a coberta. Entende? Fica sufocado ali, desesperado. E os pais não verem acontecer alguma fatalidade com o bebê, tá? Então, gente, por que não prevenir, certo? Por que não prevenir? Então, e outra, gente, essas coisas são caras, né? É caro o kit berço. O mosqueteiro também não encontra um baratinho por aí, não. Tá? Então, não vejo necessidade. Principalmente se você mora em prédio, tá? Mora em apartamento. Não tem necessidade de mosqueteiro, principalmente. Então, assim, eu não tenho nenhum vídeo mostrando, né? Algo do kit berço, algum acidente, como esses outros dois que eu acabei de mostrar. Mas, gente, eu acredito que não vale a pena correr o risco, tá? Berço lindo é berço limpo. Somente com lençol, tá? Aquele de elástico que prende bem o colchão do bebê, tá? Então, somente esse, nada de travesseiro, nada de coisas nas laterais, tá? Então, sem nada. Principalmente nos primeiros meses do bebê, tá ok? Se depois você quiser colocar algum, né? Algum rolinho na lateral, acho que não tem problema, porque aí não corre o risco, né? O bebê não corre esse risco de sufocamento. Como tem no berço da Maria Luísa, que eu vou mostrar a foto aqui. Que a gente colocou depois que a Maria Luísa já tava grandinha. A gente colocou esse kitzinho aí, depois que ela cresceu. Mas, enquanto ela estava ali, gente, bebezuca, a gente não colocou é nada. Ai, Cintia, mas no inverno meu filho vai ficar com frio? Não, gente. Aí você utiliza saco de dormir. Sabe que eu falo que foi o melhor investimento da vida? Foi o saco de dormir. Vou deixar um vídeo aqui mostrando alguns tipos de roupinha de dormir pra criança. Tchau, 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 tchau. Viu como é fácil? Entende? Investe num saco de dormir bem quentinho. Esse que a Maria Luísa tá bebezinha, que é bem quente, gente. Eu colocava o quê? Uma roupinha básica assim por baixo e colocava o saquinho. Pronto, a criança dormia a noite toda super bem. Então, gente, invista num saco de dormir quentinho pro seu filho. Do que nesses protetores lindos, maravilhosos, que infelizmente pode causar acidente aí na sua casa. Tá? Então, gente, por favor, vamos tomar esses cuidados. Vou fazer um outro vídeo falando sobre alguns benefícios aí da naninha, como eu falei. Não é mesmo? Porque eu acho que só ela que tem benefício, né, gente? Se bem que o kit berço, depois, a gente descobriu a Maria Luísa dorme agarrado no rolinho. Vou mostrar a foto aí, gente, pra vocês. Ela sempre gostou de dormir assim, depois que a gente colocou o rolinho. Que ela mesmo já começou, né, já sabia rolar, já sabia, né, se movimentar, sabia tirar as coisas do rostinho dela. A gente ficou segura em colocar esse kit berço, tá? Então, pense nisso com carinho. Um beijo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like e ativar o sininho pra receber todas as notificações de quando eu fizer um vídeo novo. Tchau.